A CIDADE NO BRASIL 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 Então é o que eu falei, eu achava as batalhas navais, eu acho elas mais divertidas no Odissei Mas as abordagens, eu gostava demais das abordagens piratas do Black Flag Quando vocês terminarem a abordagem tem sempre um baú, dois ou três para que vocês possam pegar no navio adversário Nesse caso não tinha, se vocês repararem ali no sangue vai começar a aparecer um monte de tubarão, é muito maneiro E se tiver alguém vivo eles vão comer Eu perguntei um monte de bons homens no escrape com esses piratas O mar são mais perigoso agora que a Sparta e a Atena estão no chão dos outros Nós precisamos de novo recruita para melhorar a nossa equipe Eu sei onde começar, o melhor arquivo que eu conheço, ele seria um valorável Quando podemos encontrar ele? Bem, você vai ter que persuadá-lo O que você quer dizer? Você vai para ele e eu vou falar ele sobre isso Um pequeno Drachmin deveria acelerar o negócio Então você quer que eu saque ele? Não, não, bem, bem, talvez apenas pacifique-lo um pouco E o saque para o navio, para que possamos ter um pouco de conversa Tudo vai ser bem, eu vejo você Eu vou te dizer que podemos recrutar capitães Vocês vão poder ter até quatro capitães por navio Agora, olhe, olhe, olhe E não, 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 não Eu tenho hoje quatro capitães lendários E cada um deles vai trazer buffs, benefícios e vantagens para o seu navio Paraermos seguirem suas A barra branca que vocês estão vendo é o HP do meu navio, a barra azul é a estamina dos remadores, é o fôlego dos remadores, quando vocês pegarem um navio mais forte que vocês é bom usar a estratégia, ficar circulando o navio e usando o máximo que vocês puderem as flechas e só partir para o embate mais próximo quando o HP do navio adversário estiver bem mais baixo. A barra azul, arroz, fecham! Prontos, arroz! A barra azul, em posição! Prontos! Arrachos, prontos para o fogo! Aparece outro volei! Arrachos, arroz, dê-me-me! Arrachos, para frente! Arroz, arroz! Temos uma batalha em cima de uma batalha em um ano, peça os anjos para frente! Arrachos, para o Rei! O Rei para a batalha, ele pode acolá-lo! Arrachos de português, Arrachos! NÃO! FAN FIRE! ANY SECOND! ARRUZ IMBAULE! We are not as good safe, Commander. ARRUZ! GO! I NEED ARCHERS! They're firing on us, but for strength! We are ready to wear our defenses! Anyone is about to lose! LOSE READY! LOSE ARRUZ! ARRUZ IMBAULE! Let's go! ARRUZ IMBAULE! We got ARRUZ IMBAULE! WURP ONES OUT! We board the dog! I'm going to run up! ARRUZ IMBAULE! ARRUZ IMBAULE! ARRUZ IMBAULE! ARRUZ IMBAULE! O que é isso? Esse navio por exemplo tem um baú ali Nunca deixem de lutar esses baús porque muitas vezes vem lutos interessantes Pelo menos para que vocês possam vender depois Graninha, graninha, tem que fazer uma graninha Antes do patch de atualização, vocês vão reparar Quando eu assumir o comando do navio Eu vou ter que lutar aquelas caixas que estão brilhando ali na água Que é matéria-prima, e é muita matéria-prima Vai ver, fica reparando Olha lá, eu tô saqueando as... Viu, eu acabei de saquear Hoje, com o patch de atualização, se eu não me engano é 1.6 Ou quando você estiver vendo o vídeo já por outro patch Esse loot, esse saque já é feito de forma automática Comando, nós precisamos de brilhar ou de fora de fora Vamos, vamos! Fácil, nós temos que sair do outro lado, não? Vamos! Vámonos! 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 Essas finalizações com a lança são maravilhosas. A lança é a arma do espartano. Ela é espada. Tem armas muito fodas, muito maneiras de vocês poderem usar ao longo das batalhas. A lança é uma delas. Esse capacete, esse elmo que eu estou usando é chamado elmo do lobo. Eu não vou dizer para vocês exatamente como eu consegui, mas ele é bem fácil. Vocês vão conseguir a medida que vocês forem progredindo na história. Logo no começo da história vocês já vão pegá-lo. Eu usei durante muito tempo. Hoje eu já estou com outro elmo. Vámonos! 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 Não recomendo que vocês enfrentem três navios ao mesmo tempo. É muito difícil. Façam isso só quando um navio de vocês estiver muito, muito já, assim, avançado, melhorado, né? Vamos! Vámonos! 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 O que eu dou quando vocês estiverem enfrentando mais de um navio ao mesmo tempo. É... Foquem! Foquem os... Os tiros e o poder de fogo num deles. Que depois que vocês abordarem o navio, vocês vão restaurar parte do HP do navio de vocês. A cada abordagem, né? É restaurado um pouquinho da... Do HP do navio de vocês. Reparem o meu... O HP do meu navio como vai ser recuperado pós abordagem. A cada aví, bem fá, bem, sentim à desca effa. Vámonos! E aí Atenção! Onde está a gente? Atenção! 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 Be yourself for boarding! On my lead! A iluminação desse jogo é muito, muito legal. O pôr do sol, nascer do sol, anotecer, as tempestades. Você vê aqueles raios de sol passando pelas densas nuvens de chuva. Nossa, é muito massa! A iluminação agora! Precisa, arroz! Continua! Arroz está chegando! Volto em São Paulo! Você pode ver que o HP do meu navio está quase 100% recuperado. Vai recuperar quando eu abordar esse terceiro navio. Precisa-se! Vamos abordar os raios! Eu quero você! Quando você atinge o seu inimigo pelas costas, você faz muito mais dano. Então, fica a dica. Vocês podem ver que eu ainda estou usando o tema do Barnabas na tripulação. Existem outros temas. São bem legais. A princípio, não existem buffs diferentes para temas diferentes. Eu gostaria que tivesse. Seria maneiro. Eu gostaria também que a animação do tubarão comendo os adversários caídos na água fosse mais legal. Olha só. Os inimigos estão próximos, sejam prontos! Vocês viram ali pela primeira vez eu usando lanças além das flechas. As lanças são interessantes porque elas vão direto no ponto fraco do navio e tiram um HP gigante do navio ao adversário. Vamos! Vamos! Archer! Ready! Out of sight, out of mind. A smooth sailing ahead. It's burning! Malakla! Come! My late is thirsty for your heart! Hai! stando. E é isso, eu queria mostrar essas batalhas navais, valeu galera, até o próximo tiro a gosto de, o próximo drop de Assassin's Creed, pode ser. Tchau, tchau.